Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia a todos. Nesta manhã de sábado, eu convido você a estar orando comigo. Antes dessa mensagem, eu gostaria de informar que tanto o Pastor Lobo quanto a Pastora Fabiola não estão podendo gravar essas orações devido a um conflito na sua agenda ministerial. Eu sou Arthur Lobo, filho deles, e hoje eu convido você a estar orando comigo. Hoje eu venho trazer uma oração muito especial para vocês, onde nós iremos tratar um pouquinho sobre confissão e renúncia de pecados. Vamos começar falando sobre idolatria, nós estaremos falando sobre ocultismos e rituais malignos, a confissão e renúncia de pecados sobre atividades místicas, e depois, para concluir, estarei orando sobre a sua vida pessoal, vida espiritual, vida conjugal, vida afetiva e a sua vida financeira. Aonde você estiver, feche os seus olhos, estenda as suas mãos e ore junto comigo. Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Nós queremos te clamar, Pai, porque o Senhor tem sido bom demais conosco em todo momento. Nós te agradecemos, Pai, por cada dia na sua presença. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, te adorando em espírito e em verdade, Pai. Nessa manhã de sábado, nós queremos te clamar, Pai, para que o Senhor nos abençoe poderosamente e fale em nossos corações. Eu te clamo, Deus, para que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo e que estão orando junto comigo neste momento, Pai. Eu te clamo, Senhor, para que o Senhor os guarde e os proteja de todo o mal, Pai, que o Senhor acampe os seus anjos ao redor de cada um deles, em nome de Jesus. Pai amado, em teu nome eu te peço, Pai, para anular todo o envolvimento em batismos e rituais de idolatria e veneração de imagens. Desvincular a adoração de nomes consagrados às entidades da idolatria a qualquer entidade demoníaca. Te clamo, Deus, pelo perdão por ter participado de procissões, ter carregado imagens e velas em rituais de veneração de ídolos. Desautorizo no mundo espiritual e cancelo todas as rezas e invocações que foram proferidas aos ídolos. Retiro todo o efeito no mundo espiritual maligno sobre a vida das pessoas que estão escutando essa mensagem e anulo toda a ligação com qualquer entidade escondida por trás da idolatria. Cancelo qualquer acordo feito através de pactos em festas religiosas ou através de comidas consagradas em rituais idólatras. Declaramos, ó Pai, que estão quebradas todas as maldições que vieram sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Renuncio todas as simpatias que fez ou que mandei fazer e declarar que está quebrado todo o direito de Satanás e seus demônios sobre a vida de qualquer uma dessas pessoas. Anulo e desligo espiritualmente todo o efeito de benzinhos ou que levou outras pessoas a receber. Rompemos, em nome de Jesus, qualquer relacionamento com as entidades e demônios envolvidos na confiança de amuletos, patuas e talismas que possuiu. Desligamos todo o efeito de objetos de adoração, desvinculando-os espiritualmente de cada uma da vida dessas pessoas. Renunciamos a todos os meios de adivinhação que consultou. Colocamos o sangue de Jesus e o poder da cruz entre a vida de cada uma dessas pessoas e todas as maldições que vieram sobre a vida de cada uma delas em decorrência destes pecados. Renunciamos às atividades místicas com copo, tesoura, pêndulo, pirâmide, cristais, uso de cores e quaisquer outras experiências semelhantes. Renunciamos a todos os poderes paranormais que desenvolveu como visão de vultos, audição de vozes, visão de espíritos, pressentimentos e coisas semelhantes. Desligamos espiritualmente todo o envolvimento com práticas místicas de imposição de mãos, em abertura de chakras, emprego de pedras energéticas, em hipnose de vidas passadas, no tai xin shuan, na yoga e em qualquer outro movimento místico, desautorizando-os sobre o corpo de cada uma dessas pessoas em nome de Jesus, tudo o que não vem de ti. E declaramos que é chegado um novo tempo na vida dessas pessoas através do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, eu te clamo também pela vida pessoal de cada um desses que está nos assistindo. Te clamo, Senhor, para que o Senhor traga a cada dia um renovo, Pai, que a cada dia o Senhor traga a sua paz, o seu amor, o seu descanso, Pai, sobre a vida de cada um. Todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos dificuldades, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Te clamamos, Pai, para que o Senhor nos perdoe de todo o mal que fizemos, Pai. Todas as pessoas que nós já julgamos, Pai, ou tratamos mal, nós te clamamos, Pai, para que o Senhor nos perdoe pelos nossos atos ruins e pelos nossos atos pecaminosos, Pai. Te clamamos, ó Deus, pela nossa vida espiritual, Pai. E eu clamo, Deus, para que a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está escutando essa mensagem possa ser abençoada a cada dia e que eles possam estar vivendo cada dia mais próximos de Ti, em nome de Jesus. Te clamamos, ó Deus, para que eles possam estar vivendo intimidade na Tua presença, que o Senhor derrame sobre eles muito mais de Ti. Um fogo poderoso do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Te clamo, Senhor, para que eles possam orar em profunda intimidade contigo, Pai, e se entregar verdadeiramente contigo, Pai. Te clamo, Deus, por essas pessoas que não conhecem o Senhor e se alguém que está escutando esse áudio, Pai, que possa ter um encontro verdadeiro contigo, Pai. Eu te clamo, Pai, para que o Senhor nos abençoe e que a cada dia, Pai, eles possam estar vivendo mais próximos do Teu altar e Te adorando verdadeiramente, ó Pai. Eu te clamo, Senhor, pela vida conjugal de cada uma dessas pessoas, ó Pai, sejam eles esposos ou esposas, mas nós te clamamos, Senhor, para que o Senhor coloque a Sua mão poderosa sobre a vida de cada uma dessas pessoas que representam uma família, um casamento. Nós sabemos quanto é difícil passar por uma situação, uma tribulação dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, onde nós não sabemos o que fazer, onde nós não sabemos que ajuda a buscar, onde nós já não temos mais esperança ou para onde ir. Pai amado, eu te clamo, abençoe essas famílias, ó Pai, coloque a Tua mão poderosa sobre cada um desses lares. Te clamamos, Senhor, pela vida dos filhos desses casais, ó Pai, e que eles possam crescer a cada dia mais na Sua presença. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o princípio e o fim. Nós acreditamos, ó Pai, no Senhor e nós confiamos o Teu poder. Te clamamos, ó Pai, não nos abandone, Senhor. Não permita, Pai, que nada de ruim aconteça, Pai. Que haja sempre um perdão e um recomeço para os nossos erros, para os nossos pecados, ó Pai. Pai, eu te clamo, Deus, para que o Senhor derrame um arrependimento verdadeiro, ó Pai, sobre a vida de cada um que tem vivido em pecado, ó Pai, que tem cometido os seus próprios erros. E que seja algo definitivo do qual a gente não volte a pecar mais, a gente não volte a cometer os mesmos erros, mas que a gente possa viver em profunda intimidade contigo, sabendo que o Senhor é o rei dos seis, o Senhor é o rei dos exércitos e o Senhor é o rei das nossas vidas, ó Pai. Te clamamos, Senhor, pela vida afetiva de cada um deles, ó Pai. Sejam relacionamentos dentro de casa, fora de casa, com familiares, com amigos, Senhor. Te clamo, Deus, para que o Senhor nos abençoe e os proteja de todo mal. Que o Senhor nos livre de cair nas ciladas do maligno, ó Pai, com amizades ou com influências que não vêm de Ti, ó Pai. Eu te clamo, derrama sobre as nossas vidas, ó Pai. A cada dia, a oportunidade de recomeçarmos, ó Pai, a oportunidade de estarmos próximos de Ti novamente, ó Pai. Te clamo, Deus, pelas amizades, ó Pai. Te clamo, Deus, pelas famílias, pelos familiares, ó Pai. Te clamo, Deus, para que o Senhor não nos permita, Pai, sermos influenciados por pessoas, ó Pai, mas que nós possamos influenciá-los. Que nós possamos ir até o mundo e trazê-los, ó Pai, para a nossa realidade, onde a gente vive em constante adoração contigo, ó Pai. Eu te clamo, Senhor, em nome de Jesus, não nos permita sermos iludidos por esse mundo, ó Pai, ou pelas amizades ou pelas influências, mas que nós possamos levar a Tua luz que está dentro dos nossos corações para aquelas pessoas que precisam de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu te clamo, Deus, para que o Senhor nos dê amizades, ó Pai, que nos aproximem de Ti, ó Pai. Que o Senhor nos traga, ó Pai, nos nossos trabalhos, ó Pai, pessoas que nos aproximem da Tua presença, da Tua Palavra, em nome de Jesus. Te clamo, Senhor, pela vida financeira de cada uma dessas pessoas que estão nos escutando. Te clamo, Pai, para que o Senhor não permita que nada falte na casa dessas pessoas, que não vai faltar nenhum alimento, que não vai faltar nenhuma provisão, nenhuma conta atrasada, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, que os Seus filhos estão cobertos, ó Pai, da Sua proteção. E te clamamos, Senhor, não os deixe desamparados, Senhor. Dê a eles sustento, dê a eles trabalho, dê a eles como se cuidar, Senhor. Dê a eles um teto para morar, dê a eles uma casa quente, tranquila, confortável e segura, Pai. Te clamo, Senhor, para cada dia o Senhor estabeleça, Senhor, o Seu reino dentro desses lares, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te clamo, Deus, para que o Senhor seja o reino, Pai, e o centro no trabalho de cada uma dessas pessoas. Que a vida financeira deles pertença ao Senhor, ó Pai, e que eles possam entender aquilo que o Senhor dá de provisão para eles a cada dia, e que nós possamos ser gratos por aquilo que o Senhor nos dá todos os dias. Te clamamos, Senhor, para que o Senhor dê trabalho àqueles que não têm, que o Senhor dê sustento àqueles que não têm, ó Pai. Durante essa pandemia, quantos estão sofrendo, Senhor, porque foram mandados embora, ou porque seus trabalhos fecharam, ou porque estão a ponto de uma falência, Senhor. Mas eu te clamo e eu te suplico, ó Pai, traz uma luz, traz uma esperança, que o Senhor traga, Pai, uma resposta Tua, Senhor, para a vida de cada uma dessas pessoas que têm orado, que têm clamado, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, a vida de cada um deles, ó Pai, cada um que tem que sustentar os seus filhos, ó Pai, cada um que tem que sustentar as suas esposas, os seus maridos. Te clamamos, Senhor, para que o Senhor estabeleça sobre a vida deles, ó Pai, um chamado ministerial, um chamado para cuidar de ovelhas, um chamado para trabalhar na sua casa, no seu reino, com os dons e os talentos que o Senhor deu para cada um de nós, ó Pai. Nós te agradecemos por esse dia e eu te clamo. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Nos permita, ó Pai, a viver a cada dia mais próximos de Ti. Tira dos nossos corações todos os medos, tira dos nossos corações todo o anseio, toda a depressão, toda a tristeza, toda a mágoa, todo o ódio, toda a ira. Nós te clamamos, ó Pai, para que o Senhor estabeleça a sua felicidade, estabeleça a sua paz, estabeleça o seu controle, estabeleça o seu domínio sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Repita assim comigo. Eu declaro sobre a minha vida que quem tem o controle é o Senhor Jesus Cristo. E eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor por todos os dias, por todos os séculos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Perdoa-me por tudo que eu fiz de errado, pelos meus pecados, pelas minhas escolhas, pelos meus erros, pelas minhas confusões. Em nome de Jesus. Traz-me de volta aos seus caminhos, Senhor, e que a cada dia eu possa crescer na Tua presença. Eu te clamo, Deus, para que o Senhor não permita que eu me afaste dos Seus caminhos, não permita que eu volte a cometer os mesmos erros, os mesmos pecados. Mas eu te clamo, Deus, limpa o meu coração. Que através dessa oração que eu fiz hoje, eu possa ter um encontro verdadeiro contigo. E eu possa ser derramado na Tua presença. Em nome de Jesus. Eu te clamo, Deus, pela vida das pessoas que eu afetei. Pela vida das pessoas que eu machuquei. Pela vida das pessoas que eu envolvi. Em nome de Jesus, que seja quebrado todo o pacto e toda a aliança que eu tive com elas. Eu te clamo, Pai, para que o Senhor me limpe de tudo o que ficou dela sobre mim. Todo o pacto, toda a aliança e tudo o que nos mantém conectados de alguma maneira. Eu te clamo, Pai, estabelece o Seu reino sobre a minha vida. Me limpe e me perdoe de todo o pecado. E me purifique, em nome de Jesus. Usa a minha vida, usa o meu coração. Abre as portas em meu favor. Te clamo, Senhor, para que o Senhor tire todo o empecilho do Satanás contra a minha vida. Sobre a vida da minha família, a vida dos meus filhos e da minha esposa. Te clamo, Senhor, para que a cada dia o Senhor me dê a oportunidade de corrigir os meus erros. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço, que eu te oro. Amém. Eu desejo um bom dia a todos. Espero que você tenha gostado dessa oração. Não esquece, por favor, de deixar o seu like. Deixe aqui nos comentários o seu pedido. E eu espero você aqui para orarmos juntos amanhã novamente. Amém? Deus te abençoe. Abençoe a sua família. Os guarde. Não esqueça de visitar a nossa loja virtual no site www.institutoesos.com para adquirir os nossos livros ou então o nosso curso presencial chamado discernimento espiritual. Se você quiser acessar os nossos cursos online, você pode acessar através do site cursos.pastorlobo.com e esse mês nós temos um cupom especial chamado Páscoa 21. Deus abençoe a sua vida. Nós esperamos você aqui amanhã. E fique com Deus. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E se inscreva no canal e deixe o seu like.